Olá a você, sou Loureiro Júnior, jornalista, radialista, compositor, poeta e homenageador. A música que vocês vão ouvir é Letra Música Arranjo Loureiro Júnior para o comunicador radialista Coraúci Neto. Vamos ouvir? Há muito tempo ele está falando no seu rádio Ele é Coraúci Neto E fala pra você com a força e com o garra Ele é a voz dessa cidade A homenagem é toda pra você Pelo que fez e com certeza vai fazer Coraúci Neto é assim Um comunicador E todos reconhecem o seu valor Vai comunicando sim Você é Coraúci Neto A voz do rádio Diz o que o povo quer ouvir E conte suas histórias Estaremos com você Vai comunicando sim Você é Coraúci Neto A voz do rádio Diz o que o povo quer ouvir E conte suas histórias Estaremos com você A voz do rádio E conte sua histórias Música A CIDADE NO BRASIL